Eu tô trabalhando lá no prédio da Jovem Punk, só que na massa é FM. Ratinho virou seu patrão. Olha aí, cara. Olha o que você tá dando aí. Vem pedir emprego aí. Falei, eu não, cara. Tô na massa. Tô na massa. Agora é Ratinho, rapaz. Ih, Ratinho. Ele falou, pô, é. E é todo dia, cara. O cara me vê ali. Falei, e aí? Olha lá. Vai lá nos podcast falar mais do pânico. Pois é, milho. Estou aqui. Estou falando mal de você. Ele assiste tudo, cara. Ele assiste? Ele assiste. Mas ele não vai em nada, né? Não vai. Eu já falei pra ele. Eu já falei pra ele.